da Triton e aqui o seguinte essa caminhonete aqui ela tá com a vibração e eu já tentei filmar a vibração e não aparece acima de 100 por hora 110, 120, vibra a caminhonete inteira só que você eu tô aqui no vídeo, não dá pra perceber não dá, é impressionante como não dá pra perceber e quando você tá aqui você percebe de maneira fácil é impressionante como fica vibrando então se você assistiu o vídeo daquela Jeep Compass, que também tava com vibração você vê ali que eu tento mostrar pra vocês a vibração e não aparece é impressionante impressionante ó, já tava vibrando eu falei a 120, né? A 120 faz um barulho aqui dentro do carro mas aqui já tá funcionando já tá vibrando já tô eu que tô dirigindo a caminhonete que já tô sentindo a vibração bem alta bem proeminente ó não sei se vocês estão conseguindo ver alguma diferença aí na caminhonete ó nossa quando você passa de 100 por hora aí meu amigo vibra tudo caminhonete inteira vibra tudo eu vou fazer o seguinte eu vou chegar na BR ali vou mostrar pra vocês vamos ver se a gente consegue mostrar essa vibração beleza? então daqui a pouco a gente já continua esse vídeo retomando a gravação chegamos na BR vamos ver se a gente consegue mostrar pra vocês a vibração olha só tá vendo uma fila de caminhão basculante aqui igualzinho, ó do lado esquerdo olha aí é alguma obra aí pra cima aí alguma coisa agora tá escutando é absurdo absurdo olha que arbosa vermelha passando aqui é absurdo não sei se vocês conseguirem escutar aí quando começar eu vou falar começou aí eu vou ficar em silêncio ou melhor eu vou ficar em silêncio antes e depois pra vocês verem a diferença agora eu falo assim começou eu vou ficar em silêncio começa 100 por hora começa a mais ou menos 100 por hora eu vou ficar em silêncio e aí vocês quando eu falar começou percebam se alguma diferença vocês vão conseguir ver alguma diferença no vídeo começou vou tirar o pé agora parou conseguiram perceber alguma diferença no funcionamento na vibração tá se não conseguiu tentei mostrar aqui como eu sempre digo pra vocês é difícil gente o vídeo não capta os sons certo mas vamos fazer o seguinte vem comigo que nós vamos acompanhar o que que é a fonte dessa vibração após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o dentão falamos direto da agra auto mecânica 4x4 de sinop no mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 o seu canal de caminhonetes do youtube sim bastidores da águia que é o bda o seu canal de caminhonetes classe eu diria que na nossa temática e no nosso jeito de fazer vídeo nós somos quase que uma exclusividade do youtube pelo menos do brasileiro uma oficina especializada em caminhonetes que atua no norte do mato grosso há quase 20 anos fundamos a empresa dia 4 de março de 2002 eu cheguei em sinop dia 30 de janeiro de 2002 para montar a oficina beleza foi dia 30 de janeiro passei o mês de fevereiro cuidando abrimos no começo de março isso mesmo muito bem olha o que nós temos ali agora uma o papageiro da car incrivelmente suja como diria o apresentador mig uma da cara incrivelmente suja vocês viram aí no vídeo da introdução que eu tentei colocar captar a vibração que ela faz quando está rodando não sei se apareceu vou ver depois quando foi editar o vídeo se não apareceu galera o que vale foi a intenção e o esforço de tentar captar para vocês o que será que está fazendo essa vibração toda o que será vamos lá vou mostrar para vocês uma coisa interessante que as vezes você está com está com problema nesse seu carro e fica oculto o problema fica oculto quer ver vamos lá então a caminhonete está ali certo e aqui está incrivelmente suja incrivelmente suja uma característica da vibração qual que era ela vibrava quando você acelerava a caminhonete quando você tirava preparava vibração ou seja está relacionado a alguma alguma peça circulatória da caminhonete alguma peça que circule certo alguma peça que circule muito bem ou que gire né no caso aqui a gente pensou em semieixo mas na verdade é o cardan milionário mostra para mim a folga que não tem folga mostra como não tem folga aqui na caminhonete olha só essa cruzeta está vendo não tem folga não tem folga alguma é verdade então vocês estão vendo o milionário está aqui tentando movendo e pular não tem folga não tem folga na cruzeta certo aí você olha a cruzeta está boa você olha a outra cruzeta está boa também olha lá está boa também tem folguinha na saída ali mas isso aí tem a ver com a bucha do canhão mas não com a cruzeta certo aí você vem aqui dar uma olhada minuciosa da cruzeta olha uma rachadurinha aqui está vendo e olha aqui não sei se você percebe aqui uma folga uma folga não uma falha ali e aqui olha só está vendo tudo está vendo essa cruzeta ela está ressecada ela está tão ressecada que não tem nem folga ela está ruim está ressecada vamos tirar fora essa cruzeta vamos ver as duas conforme for vamos trocar as duas cruzetas chique show então o problema da vibração a 120 é na cruzeta nessa caminhonete aqui aí se você for mexer com essa caminhonete se você for mexer nela deixa eu falar para vocês aqui aí se você tiver com a caminhonete aí você olha a cruzeta aí você fala assim você pega e fala assim as cruzetas estão boas olha bem bota duas chaves de fenda ali o milionário colocou duas chaves de fenda ali e viu a folga então você vai e olha olha bem porque pode ser que está travada está tão seca está tão estragou travou aí não tem folga mas o defeito vai estar no cardan chique show então vamos tirar esse cardan fora ali com ele na bancada vai ser melhor para a gente analisar essa cruzeta beleza então aquela folga acima de 100 por hora quando acelerava é a cruzeta do cardan traseiro nessa pageiro da cara aqui chique dá like no vídeo dá bicada no like pageiro da car como eu falei para vocês na introdução é a paratida triton ou para ficar mais mais correto digamos é uma uma SUV é uma perua derivada da triton ou uma station wagon derivada da triton com melhorias na suspensão traseira está aqui o cardan removido e olha a cruzeta assim que a gente tirou a cruzeta fora ela revelou a sua folga olha aí olha a folga aí estão vendo então vejam só ó fazia algum tempo que esse cliente não engraxava hein travou ó até travou ó aí está a vibração ó está vendo essa travada que deu ó essa travada essa travada aí a cruzeta não não trabalha de forma circulando e aí começa a vibrar o carro olha aí a outra está muito folgada por outro lado e está rustinho né é você sente na mão aqui com os roletinhos lá dentro tá dá ó olha aí só faz esse movimentinho aqui olha o movimentinho que ela faz ó então perceba que cruzeta ela tem um movimento equilibrado nem muito mole com folga como é o caso da outra nem travado como esse aqui e aí quando a gente está vibrando você vai e olha aqui a manete ela fica está travada ali não tem folga aí fala da cruzeta está boa cruzeta está boa e o problema justamente era isso a cruzeta estava travada portanto fonte de vibração é a cruzeta cruzeta já tem vídeo do canal ensinando a trocar cruzeta inclusive tem uma aula trocando o rolamento em cruzeta esse vídeo aqui ó é uma Hilux mas o procedente de trocar cruzeta é o mesmo agora passa pelo protocolo águia lá vai escardando trocar as duas cruzetas e voltar para a camionete chique show então vamos lá então você sabe que nesse canal aqui você fica por dentro de todas as informações você já se inscreveu no canal se inscreve no canal galera se inscreve no canal dá essa força para a gente beleza é isso aí fazeiro Dakar está com as cruzetas novas agora como eu disse para vocês protocolo águia cardão lavado cruzeta nova instalada a cruzeta que estava mais defeituosa também agora cruzeta nova instalada graxadeira já recebe um pré-engraxamento de graxa azul cardão foi lavado netão você não lavou a camionete de novo netão pois é gafanhoto não lavei o cliente já veio aqui atrás da camionete já quer a camionete e ela tem que trocar o rolamento do cubo ainda esse cubo aqui está com folga esse cubo aqui está com folga vamos colocar o rolamento do PFI até agora desde quando comecei o canal eu estou usando esse rolamento aqui do cubo nenhum retorno até agora só que quer nenhum retorno vamos lá vamos lá que eu vou mostrar para vocês as cruzetas a cruzeta que foi trocada e já que a cruzeta tem que ser aqui na sala de justiça enquanto isso na sala de justiça olha as cruzetas aqui ó da da pagiro essa aqui é aquela que estava começando a folga está vendo o desgaste aqui ó ó o desgaste olha como estava desgastado já olha aí até ficou marcado aqui ó os roletinhos está vendo aquela que estava livre lembra que eu falei que estava arrustindo assim ó era aqui ó os macarrão passa aqui está vendo ó macarrão passa aqui ó que vai dar para você ver na tela ó olha aí ó parece até original né não isso aí é desgaste isso aí é lisinho isso aí é uma face perfeita aí ó e a travada olha aqui a travada há algum tempo que não vi a graxa né aí o que acontece o cliente troca o óleo em qualquer lugar aí o pessoal nem sabe que precisa engraxar aí ó claro tem que engraxar periodicamente né depender de qualquer coisa mas aqui na águia vocês já acompanharam vocês sabem tem o engraxamento já que acompanha a troca de óleo e a revisão portanto ó se uma cruzeta está ruim assim dessa maneira travada que estava até travada a outra olha aí desgaste desgaste e a sorte que eu pedi duas cruzetas para ela se eu não tivesse pedido só uma ó todas as as pontas da cruzeta aqui ó estão gastas todas 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 ó essa aqui está um pouco menos ó está vendo que está mais fundo mais rasa aliás aqui tudo desgastado mas ali ó olha aí impressionante né impressionante não é mesmo olha aí portanto troque essas cruzetas troque aliás troque as cruzetas engraxem as cruzetas não é tão de quanto em quanto tempo uma vez por mês cara uma vez por mês vai na oficina vai num posto e engraxa a cruzeta olha o que acontece aí e estava vibrando hein vibrando mas vibrando muito a caminhada do Bastille está montando então é o Pajero Dakar trocou as cruzetas e agora vamos trocar o rolamento do cubo dianteiro vamos lá então tudo isso vocês viram o filtro de cabine aí da Pajero Dakar né vou ver o filtro solta aí vai lá mas ele falou que estava bom olha aí ele falou assim mas está bom não tem que trocar não não pode chegar assim o filtro hein não pode chegar nesse ponto tem que trocar antes instalação do cubo olha o acabamento dessa peça boa essa peça milionário olha o acabamento olha o acabamento olha vem um prisioneiro novo vem tudo pronto tá vendo você tira um coloca o outro essa peça é excelente excelente olha o protocolo o milionário passou uma graxinha branca aqui na 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 semieixo está instalando ali o espelho agora fazendo a montagem da traseira aqui aqui na traseira aqui estamos trocando a bucha do amortecedor olha aí ele mesmo olha a bucha mostra aí olha a bucha do amortecedor traseiro superior né vici superior como é um carretel vamos colocar uma bucha cônica aí duas cônicas beleza então guerreiro já são 5 horas da tarde ó 5 17 horas e 6 minutos e eu preciso sair mas a caminhonete vocês acompanharam o serviço fixa a dica aí vibração é cruzeta travada quando a cruzeta está travada você vai lá olhar folga e não tem folga aí você fala não é cruzeta aí você parte para outras locais que possam vir a vibração e geralmente quando você acelera e vibra e você tira o pé e para está relacionado a trem de força cardan semi-eixo moço cinética geralmente certo quando é a ancoragem do veículo é a parte de vibração faz com o carro parado feito em funcionamento é parte de eixo motrizes beleza tem um vídeo de um Hilux esse vídeo aqui ó aquele vídeo estava vibrando na baixa essa aqui vibrava sem aquela Hilux vibrava 30, 40 por hora depois parava e também era a cruzeta quebrada então cruzeta é tipo uma pegadinha você vai na cruzeta tá não tem folga mas como pode ser nesse caso aqui não tem folga não porque ela está boa não tem folga porque está travada e claro engraxar manutenção uma vez por mês engraxou show de bola beleza guerreiros do BDA então é isso aí gostou mais desse vídeo aí ó meu boné vermelho você sabe quando tem um boné vermelho é sinal que vamos falar de Mitsubishi e que já falamos está encerrando o vídeo aí encerrando o serviço eu vou ter que sair agora que hoje é sexta-feira inclusive estamos numa sexta-feira e desta maneira nós encerramos mais um vídeo do BDA o seu canal de que é mané descraciar já se inscreveu no canal já deu like no vídeo agora você compartilha nas suas redes sociais mas se quer comprar uma SUV quer comprar uma Station Ego belíssima opção aqui é uma Triton que é uma bacta do caminhonete só que Station Ego chic show Águia Automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço e aquele abraço e aquele abraço é um abraço é um abraço é um abraço